Olá, eu sou a Patrícia Mamona e estas são as minhas receitas. Aqui mostro-vos os pratos que mais gosto de preparar e de comer no dia a dia. Receitas rápidas, fáceis e, claro, muito saudáveis. Hoje trago-vos frango à angolana e vão precisar de pernas de frango, cebola, mini-pimentos, cogette e alguns temperos. Vamos lá começar? Já vos disse que o frango é a minha proteína favorita. É mesmo? Pronto. Hum, cheirinho bom! E pronto, cá está uma refeição rápida e deliciosa. Bom apetito! Tchau, tchau, tchau!